Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série The Dark Souls 3 Mod Cinder 2.0 Desta vez usando a skin aqui do Fulminite, pedida pelo Diego Dutra, nosso querido inscrito flamenguista Fã de Dark Souls, assim como eu, e um cara que tá aí no canal há muito tempo Então, o pedido dele foi atendido, se você quer ver outra skin aqui na série Pode deixar nos comentários qual personagem você quer ver a skin aqui Vamos explorar esta área, na qual eu não gosto muito Vamos ver o que tem pra cá primeiro, nenhum item Tem o Elder Gru aqui, como é de praxe Ok, esses bichos devem ser fáceis de matar com o nosso machadão Que pega em grupo Agora que eu vi que tinha um rapaz aqui atrás de mim Bora É, esse machado é ótimo pra matar ele Estamos muito rápidos Vamos usar uma Life Gen Deveia ter usado um Brasilo, né? Boa Bora Já era Petrify algo Temos um Black Knight Bem de boas Sempre ali, muito puto da vida Tancher Silver Coin Tancher Silver Coin Vou cair aqui Que é isso? Uma Mímica? Não É só um baú mesmo com Hunter's Ring Deve aumentar a destreza Aumentar a destreza em 6 Tá, não me interessa no momento Isso aqui é uma Mímica? Não É só um baú com Armadura de Black Knight Ela deve dar uma boa resistência a fogo, né? Tem uma resistência 8 a fogo É uma resistência bem alta E aumenta o dano contra demônios Demons Tem a história dos Black Knights No canal Vamos ver se eu consigo dar um Backstab no homem Em escada é sempre horrível De dar Backstab, né? Opa Bom dia Como o senhor está Dá Não O que eu consegui dar em mim? Opa Isso doeu Vamos usar uma Amber Aí lá vem ele Ó o bicho vindo Bora Ai Bora Tomou E moreu Era o Black Knight Doeu Mais um algo petrificado Eu tenho que trocar tudo isso Depois Será que dá pra trocar tudo uma vez? Se der Seria bem melhor Da última Life Gen que eu tenho Ah, eu tenho algumas das grandes, né? Ou não 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 tenho não Tá, vamos acabar com o Gru Cadê ele? Meu malvado favorito Que não é meu inimigo favorito Com toda certeza Será que vocês morrem em uma? Não Bem chato Estadio Param O pau O pau deles Ai meu Deus Tá vivo Tá vivo Tem vários Lobchames ali Oi Gru Isso Apanhe Pra ele Ai Odei esse bicho Ai Tá Tira Ai o cachorro Foi Nossa senhora Matamos o cachorro Não matamos não O cachorro tá vivo O cachorro tá vivo Rapaz Tá vivo Moleque Já era o Gru Ele dropava isso aí mesmo A arma dele Bora Toma Nossa Tá vivo aí Boa Deu pôr alguma coisa? Não Não A gente já pegou o escudo Então eu não sei o que tem aí Pro meio Do pantano Tá Tem o The Forlorn Entrudes É aquela armadura Do Capa do Dark Souls 2 Se eu não estou enganado Armadura de Forlorn Onde ele se encontra? Meu inimigo O que está acontecendo? Eu não sei Aham Purple Moss Já estou vendo que vou ser pego de surpresa Já era Eles dropam Poison in Gen Faz todo sentido Grateful Soul Cadê a porcaria do invasor? Nossa Que linda Essa arma Meu Deus do céu Que delícia Delícia De Delícia Delícia De Range Oi? Tá Não é Eu pensei que era do Dark Souls 2 Mas não É o The Forlorn Então deve ser Outro Nog Parecido Nossa Nossa Senhora Nossa Deu dano Já era Bem fácil O que você me dropa? Toda a armadura De Forlorn Hum Tá Esse também é do Dark Souls 2 Mas não é exatamente o que eu estava pensando Aumentou o dano Dark em 2.5% Legal Uma fogueirinha Skull Mask Opa O cachorro Continua aqui Nossa Senhora Fala que ele se deve transportar Aham É Peguei a Skull Mask O que ela faz Aumentou o dano Dark A máscara das Dark Wraiths Eu não estou enganado Cadê minha fogueira? Tá aqui? Não Sem fogueira Nossa Tem 3 bichos E aqui tem uma mímica Põe mímica Com licença Nossa Tem muita vida Com licença Nossa Senhora Foi Termos mímicas Não é o The Ring Pelo jeito Porque os baús São iguais aqui Do Dark Souls 3 Needle of Eternal Agony O famoso gancho Da Eterna Agony É gancho? Não É anzol Perdão É anzol de Eterna Agony Vamos pra cá Continua tendo o sinal Roxo Do Roderick Não interessa Deixa ele pra lá Grateful Soul Pode trocar por Ember E algumas outras coisinhas Oi Aqui teria um Estus Shard Se eu não estou enganado Agora não tem mais Oi senhor Bora Olha Ele dropou É um Shield Esse negócio que ele tem nas costas Dessa cruz Ele é um lobisomem Por isso que lembra Personagens do Bloodborne Que parece que ele saiu direto de lá Exatamente por ser um lobisomem Uma fera Uma besta Enjaulada Vamos entrar aqui Que eu me lembro Tem alguém matando alguém Tinha uma fogueira lá embaixo Smolering Stone Deve ser algum item de Parece o Brasil da Diversidade É isso? O Brasil da Diversidade Dos dois Deve ser algum item de Upgrade Exatamente Para Fusionar Catalyst Catalyst é Cajado? Não sei Tem alguém matando alguém Uhum O que você tá fazendo aí? Nossa Você não tava matando alguém Você tava pegando fogo É isso mesmo? E aí bicho burro Tem alguém ali Que é Titanichard Muito útil Tudo o que eu precisava Uhum Aqui temos o Warbeck Of Wendhau Wendhain 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 Já pegou um Skrull Um Skrull Um Skrull não Um Skrull 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 Uhum A fogueira tá aqui Eu achei que tava lá embaixo Bauzinho Temos aqui Toda a armadura de Sorcerer E a arma de Sorcerer Também Uhum Nós acendemos aqui Temos um Checkpoint Ai Tem um item aqui Witch Horn Onde da Bruxa Acho que era o Onde da Bruxa Olha só o Onde da Mágica Vem aqui rapaz Tem gente pra invocar aqui Eu nunca invoquei gente nesse chefe Na verdade eu praticamente nunca invoquei ninguém Chefe nenhum Tira da nossa série de Dark Souls 1 Que eu invoquei bastante gente até Dos NPCs Porque eu tava sofrendo daquela desgraça Seguidores do Big Hat Big Hat Logan Não tem problema em morrer aqui não Gente tem muito braseiro Até pelo motivo de ter pegado bastante Petrify Onde da Bruxa Opa Edo Edo Tá Já era Temos aqui Bucket Bucket na cabeça Se não me engano Isso vem do Sekiro Aumentou o item Discovery Em 25 É bom pra farmar Coisitchias Ótimo Vamos pra cá Temos os Krabs Oi Vamos me atacar lá de cima O que tá escrito aqui Warrior Slumber Ahead Guerreiro preguiçoso A frente Tá Esse cara derrubou alguma coisa Magic Jam Tá bom Para de me atacar magia Oi Tem lagartilho de cristal aqui A gente atende de Jam Tem Boa Foi difícil matar ele Porque minha arma não pega muito bem Lizard Hide Muito bom Acho que são 10 mil almas A gente defende esse negócio Vou lá Vou dar Tá bom Tá bom Eu tenho de chá E por fim Roach Water E aqui embaixo tem alguma coisa também Deve ter É Tartan de Chá Ai Acabou Caiu Palma 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 Tá Oh Esqueci de ver o baú aqui Pegar um Sage Ring e Sage Skull Sage Ring deve aumentá-lo Diminui o tempo de cast Das magias Não sei se funciona para Pyromancias Também Vamos pra cá Vamos descansar na fogueira Subir de nível E depois que a gente subir de nível Nós vamos Prosseguir Aqui Subir de nível Uhum Por strange no vinte E faltou um tiquinho ali Faltou mil e duzentas Se é que for esse item Mil E duzentas Nossa gente tem muita coisa Eu vou gastar tudo Aqui a gente tem Trinta e três mil Vai dar pra subir um tanto Uhum Eu queria pôr Tudo no vinte aqui Acho que vou subir inteligência Pôr inteligência no vinte também Porque a minha magia escalona Com inteligência também Vamos voltar Tá, vamos por aqui agora Atravessar Atrás não Tem vários desses bichos aqui E aqui tinha um escudo De falcão Mas não tem mais Acho que diminuíram O tanto de bicho aqui Que tinha Acho que tinha mais antes Boa Bora aqui também Uhum Ótimo Poison gen Tem um baú ali Poison gen Será que é uma mímica? Não Um baú normal Meu Deus Como tem baú Ah A roupa do Do guardião De pedra É lá Aumenta A defesa física Em cinco por cento Fora as defesas Que já vem aí Oi senhores Oi senhores Com licença Adiós Otário 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 Desceu Não morreu Saiu Great Sword Otário Não vai descer Otário Devagar Tem a fogueira Aqui? Tem Vai Otário Desistiu Opa Opa Tá Bora Oh não Não vai se curar Não Se curou Lá da lenda Ah Isso Doeu Morre Não Por que Você tem Um chute Errombado Oh Droga Ele tá Ele é um Rombado Borte Oh luta Mais demorada A história Bora Bora Por que Você não tá Pegando O Curse Boa O Backstab Morre Oi Uh Demorou Great Club Agora vamos Enfrentar Os Caranguejos Os Garanguejos Acabou Meus Estos Mas eu Acho que eu não vou Precisar deles Para enfrentar Os Garanguejos Pra cá Antes Tinha uma Dark Wraith Aqui Antes Se não me engano Continua tendo Consegue Acabar Com o Poise Dela E tem Mais um Item Aqui Old Life Chan Cadê 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 Uma Life Jan Para Caso A gente Precise Para Enfrentar Os Garanguejos Os Lobisomem Também Ali Perto Não sei se vai ter Algum item Interessante Aqui Tem Um Baú Aqui Tá Bom Ah Yellowfingerhaze Um dos NPCs mais chatos da história Foi Morreu Seguiu Blue Olha lá Great Swamp Ring Que delícia Ter Range Range Dessa arma É muito legal Muito boa Tá Hazel Vou dar Tua cabeça E Cadê A árvore Essa árvore Não Isso aqui É Não Não era Essa árvore Tinha Os itens Tirar a árvore Então A árvore Para os itens Tá Vamos pegar o baú Era por aqui A árvore Pegar o baú Então É uma mímica Não Não dá para ver Se é mímica Ou não Toda a armadura Do cavaleiro Sem nome Cadê A armadura É aqui Aumenta A estamina máxima Em 5% O que é isso que faz Aumenta o máximo De estamina em 5% Que é o que eu estou Usando Será que ela é melhor? É bem mais pesado Então não vale a pena não Vamos Tem um item lá No fundinho Vamos ver o que que é Eu acho que só falta o chefe Né O Nosso querido Sage Crystal Bora O que o senhor Dropou Magic Den Jane Rose Water Vou subir Subir mais níveis Bora então Opa Aqui não tem range Não Bora enfrentar O chefe Ai Me acertou Sage Crystal Desgraçado Cadê o senhor? Tá lá Acho que agora Já vai nascer Os Os Co-irmãos Dele Esse é basicamente Um pinwheel Né Esse aqui do Dark Souls 3 Não Esse ataque é muito legal Lembra um pouco O Full Side Também Bora Bebe um Estus Quase morto Não é esse Não é aquele É esse Ai meu Deus Tá lá Já era Crystal 6 Jogar e easy Agora normalmente é Oito é aqui Não Pegamos a alma E eu tomo Fogueira Não Vamos prosseguir Até achar A fogueira Ali Deve estar Aqui perto Tá Foi-se embora O lagartinho Me deu uma Great Full Soul Mas eu perdi Tudo que ele tinha Não tem problema Não Tentante Charrot Vamos prosseguir Não tem mais O item aqui Errou Não tem mais O item em lugar Nenhum lá Bora Morreu Não vai ter nada Lá Aqui Aqui Tá Fogueira Não Vai Tá Lá Dentro Mesmo Vem Rapaz Raparigo Diz que não Tem Estus Bora Não Não Tá Não Mais pegando A Curse Nenhum Achei que ia pegar um backstab Morreu Uma das armaduras mais legais do jogo Ele tem Large Titan Finalmente Pegamos um Acabou com o escudo-aranha 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 Pouco escudo e mais aranha Vai tecendo a sua teia Subindo Tem Aqui Crest Shield Vem aqui Nossa senhora Eu caí como se não fosse nada Ai meu Deus Não me mata Sabe Morreu Troca Troca Eu ganhei Spider Shield Cadê os cachorros Ué Tiraram Os cachorros Continuam Eu não tinha carregado Os arquivos Os arquivos A versão pobre Dos arquivos Da Norlon Cadê eles Dogs Temos aqui Cursed gem Cachorro Vem aqui Rapaz Acertou Eu vou usar um Divine Blessing Só por usar mesmo Não é algo tão raro aqui Não que eu vou usar muitos Ih Nossa Chega o jogo Tinha que era Chado Calma lá Não Não é pelo menos Na minha placa de vídeo Não Porque eu já teve uma vez Que eu estava jogando E a placa de vídeo Bateu o limite De 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 temperatura Que ela pode Alcançar Eu peguei Eu peguei a tocha Em algum lugar Meu Deus Psychopatas Aqui tinha um Cavaleiro de Mórnio Gigante Antes Hoje aqui não tem mais Dei a porta E ele vinha Aqui tinha um Chicote Agora tem Drier Oi Senhor Gael Tá Vamos voltar Para Firelink Eu acho que eu não peguei Nada de muito útil Vamos dar o scroll Para o Orbeck Para ver o que acontece Vamos ver O que tem aqui Para entregar Com a senhora Viu inventory As lanças Que usam Fé Inclusive Essa aqui Parece ser bem boa Ela dá 60 120 220 de dano Sem as minhas Escalas Não sei se é boa Ou não Para a gente pegar Custar 15 Vamos pegar Para testar Por choice item Não tem nada Que me interesse Essa black flame Dá no dark Tem um spell buff Um pouquinho maior Tem É Acho que ela é melhor Mesmo Para o meu caso Aqui Do que Essa que eu estou usando Para o minhas Flame Temos duas É Por meu caso Ela é melhor Só que eu não consigo Upar ela Que desgraça Oi Orbeck Eu tenho um scroll Para ter dado Dê o sorcerer O scroll Ame 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 Com interesse Covenant Aham Acaba lá Covenant View Inventory Não Também Não Covenant Não Não Tem mais Ah Peguei O Covenant É Budo Tá Eu acho Que com um Só Eu não consigo Upar Aqui Renforci Weapon Da minha Arma Consigo Sim Não Eu já Tenho 4 Que loucura Deixa eu ver Quando eu estou dando Da Não tenho nada que pegue os dois. Twinspears of Firelawn. Ela vai diminuir meu dano. É uma lança, né? Hum, ela ataca raio. Olha só. Que loucura. Mas acho que meu negócio é tão bom aqui. Vou deixar ele mesmo. Já dá uma opadinha a mais, né mano? Reinforce a arma. Põe ele mais um pouco. Muito bom. Tem escala A no negócio. Se eu me lembro, tinha alguém que dava pra comprar o negócio aqui, né? Aqui, eu vou com você mesmo. A gente precisa de Lost Trinket. Uhum. Lost Trinket. A gente vai pôr então a covenant do ladrão aqui pra pegar esse Lost Trinket. Pra reformar esses negócios. Cadê? Covenant do ladrão. Aqui, ó. Ah, mas não dropa esse negócio aí. Ele dropa consumíveis. Então não. Então vamos continuar com o nosso caminho branco aqui mesmo. Caminho do azul, perdão. Uhum. Eu preciso de quanto pra ocupar? 14 mil. Será que eu consigo esses 14 mil? Vamos ver o que dá pra fazer com a alma do Sage Freak. Sage Freak não. Uhum. Esqueci o nome dele. Esqueci. Sage Crystal. Isso. Uhum. Masteries. Não. Transpose. Uhum. Nada de útil. Nada de útil. Dá pra pegar aqui a alminha dele ali. A arminha, na verdade. Aqui. Não. Um anel. É. Nada de interessante. Uhum. Arma com Curse. Acho que é uma boa, hein? Por Curse na arma. Apesar que eu não tenho espaço pra pôr esse anel, né? Tanto faz. Vamos ver se eu consigo pegar 4 mil alminhas aqui. Burn and Dead Burned Shard. Nada de Estos. Estos Shard. Uhum. Tune Spell. Também não tenho nenhuma spell melhor. Ah, não. Tem sim. Ali tem uma spell melhor, né? Aqui, ó. Uhum. Learn. Ó, já surgiu uns negocinho melhor. Dark Edge. Uhum. Uhum. Tem essa aqui que eu quero. Boa. Black Fire Orb. O que é isso que faz Dead Angain? 2 traps, tá. Aqui não tem mais nada que me interessa, mas o Black Fire Orb me interessava. E já pegamos. Vamos pôr aqui no lugar do Fecal Expulsion. Uhum. Atuna Spell. Tira isso. Bota isso aqui. Vamos ver quando é dano que dá. Não vamos conseguir subir um nível agora, de qualquer jeito. Só temos mil. Vamos ressuscitar o rapaz aqui. Opa, ele já tá de pé. Minha arma tá dando 253 de dano. O que que isso aqui dá? 244. Aqui dá... 194. É, são 50 de dano a mais. E, no vídeo de hoje, vai ficar por aqui. Não morremos desta vez. Continuamos o vídeo todo com a armadura aí do Filminite. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Me sigam na Twitch, na Twitter, lá em 18 e até a próxima. Valeu, falou e fui!